Olá galera, beleza? André da Magic BR, tô junto hoje aqui com o Cauê, novamente, pra gente fazer um rápido unpacking aqui de 8, 9, 10, 11 Busters de Zendikar e 3 de Magic Origins Beleza? Começar, Cauê? Bora, o que a gente faz primeiro? Vamos abrir esse aqui que eu falei que ia vir o... Então, faça as honras Cuidado pra não vir Não, não vai vir, vai vir que não é o Jason Provavelmente não deve ser Bosta, bosta, bosta Nossa Senhora Olha que Jason top Isso aqui deve... O terreno básico deve valer mais Nem ficha, véi Eu vi azul, eu achei que era o Jason Deixa a rara aí Deixa aqui? Deixa a rara aqui, mano Abrir uma de Zendikar Pô, mas fala isso, mano Quem consegue só 3 artefatos... O comum no Buster Bosta demais Ó, antecipar já, tá valendo mais que o Buster Tá valendo mais que o Buster E esse antecipar é bonito, eu gosto pra cá, né? Separa aí Eu acho bonito Aqui ó Ah, né? Que bosta! Você separa mais baios Deixa os Zendikar pra cá Abre... abre um... Abre os Zendikar Abre os Zendikar Eu abro a origem e você abro a origem Abre os Zendikar Nossa, eu vejo esse troço aqui Eu lembro dos brinquedos da Grow, véi Pode crer É legal quando você comprava uns Lego assim Mas você ficava desistado pra bici Ficando mordendo o bagulho pra tentar abrir Mastigava etiqueta É, mastigava mesmo Maregaçava etiquetinha Aria etiquetinha Gresp Aham Nossa, eu já vi que é bosta Mano Para de vir brincho light, cara Para, para! Galera, ó Quem quiser, comenta no vídeo aí Tô passando, por quilo Se alguém precisar O brincho light Tem um monte pra passar Se alguém quiser Fala comigo Não, tem muito, cara Não tem noção Tem muito brincho light Acho que isso é o sétimo que eu amo Por enquanto esse terreno Não tava vendo mais Ah, nada Isso aqui tá até carinho, véi Ó, sem olhar Nossa, já pegou a carta que eu mais gosto De ver no meu deck branco, véi Nossa Nossa Um terreno de 5 reais Depressão do Magic Olha aí tá os origens Abre... Por exemplo, a carta eu vou abrir origem, né? Vou separar aqui Que é a origem, ó Galera Essas aqui são as tops Que estão sendo abertas aqui Só a carta Top Top É, isso aí é... Nossa, gente que maluco jogando lá com isso aí, mano Puta carta irritante, cara Nossa, mano Cê é louco Espero que os Busters estejam um pouco melhores É, porque... Então, galera, esses aqui que a gente tá abrindo são os meus, esses aqui, são os do Cauê que ele ganhou da premiação no turnê que a gente teve na semana E os meus... Só... Só... Uma bosta linda os meus Busters Apareceu um gigante da luta pro deck dele Ah, mano, você tá louco Nossa, deve ter uma dor no coração agora as vezes Isso aí Nossa, cara Isso aí doeu, cara Foi... Hashtag chateado Pior que você comprou esses Busters achando que, tipo, ninguém abriu nada na caixa, né? E, realmente, ninguém abriu nada na caixa Cu, galera Esses foram os meus Busters Ó Legal Vou tirar daqui agora Muito obrigado, Magic Ideal, viu? Muito obrigado pela nossa primeira edição da hora Agora vamos abrir os do Cauê Tenho certeza que ele vai abrir tudo agora Vou começar ainda, ó Vou começar abrindo, se você for ligado, que vai ser uma Expedition aqui Ó, se sair um básico foil, eu já fico feliz, velho Já não tô feliz Não, veio o foil ainda Ó, já não veio o foil, já não tô feliz Tenho uma foil Uma foil Yeah Continuamos na depressão, galera Separa o que que é seu aí, ó Esse aqui é meu, né? Esse é o seu Esse aqui é o seu Vai lá Só uma cartinha, por favor Uma cartinha acima de cinco reais Por favor, velho Depende, ó Se você juntar todos os Busters sendo abri nada, são oito terrenos básicos Com um real cada um, são oito reais Pô, que consolação, né? Saiu um Gideon! Puta que pa... E um embalo daquela que eu não tinha pra me jogar no meu Bunch, velho Olha que delícia Pulou, Ramana Por que que eu não peguei essas duas? Não, tá certo, Ju Faz sentido Tudo bom, cara Já compensou totalmente, já Se não for usar, eu quero O quê? Gideon Beleza Você tem Gideon emprestado na negócio daqui, né? Não, não São os meus São os seus? Mais um real, galera, ó Acho que eu preciso de parar dentro e passar Nossa Mano, depois das duas Expeditions que eu abri, velho Toda a minha sorte foi enfiada na bunda, velho Depois disso Renato, tá gastando ela no Modern lá Hã? Tá gastando no Modern Ah, é verdade Falando em Modern, um abraço pro Presunto É um deck de cinquenta mil reais É um deck de cinquenta mil e perde pro Jum de Torto de mil reais É, Presunto Contamos com você aqui, hein? É, Presunto Toma um Desecration Demon De cinco reais e perde o jogo Mano, para de reclamar porque você já abriu o Gideon Se eu não abrir mais nada, tá ótimo Ó, mas isso aqui, isso aqui é o gol, é legal, cara Pô, se foi, eu pedi Põe inside no seu deck, seu Menospreza mesmo Menospreza mesmo Já tem Você tem inside no seu deck? Tem, mano Hum, senti, hein? Essa tá doendo, ó, ó Tá doendo o peito Tá doendo... Gente, mano Quando vem folha o bosta Tá ligado? Que o Buster vem bosta, hein? Vem bosta Atenção Mano, é um main color Passou o Ulamog Não, não vai ser Sabe o que vai ser? Vai ser aquele preto que voa 4-3 Olha, ele é preto Mas não voa Pô, quase, hein, velho Quase que eu acerto, mano Que vem fala se é boa ou se é ruim, eu já falo qual que é a bosta Só se você falar o tipo de carta que é que eu já vou dividir Não, não, vamos por Você fala assim, ó, é incolor Eu já falo que é bosta Ah, tá A bosta que é Tá Porque sempre vem Isso aí Vamos ver por parte Não sei É incolor... É colorido É multicolorido É DuaLen É DuaLen Sem ver DuaLen, mano Não é DuaLen Ah, é multicolorido, nossa senhora Acho que eu preferi o DuaLen, tá ligado? É um dosão brutal Não sei nem uma borra essa A carta é tão ruim, mano Que eu nem tive capacidade de ler aí no que ela faz Ah, tá ótimo, já Já aprendeu o DuaLen, já compensou Tá lindo demais Tô sentindo que é esse, André Pelo amor de Deus, mano Vai, é nóis Vai no Expedition com até agora Não é Doom Buster com Expedition, cara É Dourada Ixi, nossa, não vai valer nada É aquele terreno lá, campamento aliado É Lendária É Dourada É uma carta dourada, não é um terreno, caralho Ah, tá, foi mal É Lendária E é Dourado É Nem sei que bagulho é Dourado Ó, galera, vocês já estão vendo aí, já Eu não sei o que é Dourado, velho Nossa Ó Ó Yes Yes, cara É essa aí, caralhozão Último Buster, galerinha Meu brim é uma Expedition, não é brim de ideal, né Ó, eu queria lê-loar um dos Buster pra vocês aí, mas E era esse aqui que você ia lê-loar Certeza que ia ser o do Gideon, tô cagado que eu sou, velho Papo de Buster, velho Ai, já deu pra ver o que é só assim Nossa Nossa Senhora Ah, temos 8 reais em terreno E aí? Que legal É, galera, ó, vamos fazer uma retrospectiva aqui com a Azucal aí Uma análise da depressão Então Olha, analisando aqui, o que que vale aqui? Um Bring to Light Analisando 15 reais 15, 20 reais Um Recife que eu estou passando, se vocês quiserem, por 5 reais E o Gideon que tá 140 pau Mais ou menos Mais ou menos Isso hoje na gravação do vídeo, né Mas eu passo por um beijo Enfim Isso aqui, eu não sei E não vai jogar Tá bom, esquece de falar Mano, todo mundo já falou, mano, e eu já tentei pensar e não vai jogar É, acho que num Commander é capaz de acontecer alguma merda Mano, cê tá ligado que Commander joga qualquer coisa que cê enfiar joga, né É, isso é verdade Vou fazer um Commander vermelho Mano, tem um formato que eu não consigo jogar Também não, pelo menos da depressão e da agonia Imagina, cê tem que combar uma carta em 100 pra você achar ela, cê é louco Enfim, galera, voltando o foco aqui Se foi o Unpacking de hoje, foi rapidinho aí Se foram 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Busters Espero que vocês tenham gostado Vai tá aparecendo o botão de inscrição aí pra vocês se inscreverem no nosso canal Deixa o like aí embaixo Muito importante pra divulgação do canal Tem as nossas redes sociais aí também Twitter, Instagram, Facebook, site Tudo mais aí pra vocês, beleza? Vou ficando por aqui Valeu! Valeu!